Desvenda o fenômeno luva de pedreiro Em uma entrevista divertida e irreverente O jornalista acompanhou os passos Jovem revelar os segredos da infância Receba, rapaz! Olha, e eu, graças a mim, pedi humildade Se fosse outro no meu lugar hoje Não pisava no chão não, meu parceiro É o melhor do mundo que tá na onde? Tá na Bahia, lá no meio da terra, jogando lá Sozinho, solitário Tem que me respeitar, rapaz Se eu quiser ligar pro Barcelona, rapaz, nós tudo passamos na live A chave do mundo aqui da internet Tá na mão do luva de pedreiro Muito provavelmente você já viu em suas redes sociais Seja no Instagram, TikTok ou YouTube O vídeo de um garoto chutando uma bola ao gol E falando frases como É o melhor do mundo, obrigado meu Deus E... receba! Esse rapaz é Irã Ferreira Um influenciador digital que explodiu nas redes sociais Seu vídeo e seu carisma conquistaram não só o Brasil Como o mundo todo, com apenas 20 anos de idade A repercussão global do seu vídeo chegou em diversas celebridades Inclusive jogadores de futebol muito famosos como Cristiano Ronaldo O que mais chamou atenção em seus vídeos foi a sua humildade e simplicidade Além do talento para o futebol Irã Ferreira, ou melhor, Luva de Pedreiro, como é conhecido Quebrou recordes de engajamento em conteúdos virtuais voltados ao futebol no ano de 2022 Hoje, Irã conta com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram Se tornando o influenciador de esporte com mais seguidores No TikTok, Luva de Pedreiro possui cerca de 25 milhões de seguidores Com mais de 440 milhões de curtidas No entanto, apesar de todo sucesso e fama Luva se viu envolvida em diversas polêmicas envolvendo golpes, traições, armas, namoro, gravidez e plataformas de apostas Todas essas polêmicas levaram o público a questionar se de fato ele era um menino humilde e inocente Ou apenas mais um garoto mimado e arrogante E é isso que vamos descobrir nesse vídeo de hoje Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar A falta de profissionais qualificados está abrindo portas E você pode ganhar até 5 mil reais trabalhando em casa Não perca essa chance! Acesse o link na descrição ou no comentário fixado Irã de Santana Alves, que se auto-intitula como o cara da luva de pedreiro Nasceu no dia 7 de novembro de 2001, na cidade de Kijing, no interior da Bahia Irã é filho único de um agricultor e uma dona de casa Sua mãe, Lenilza, o criou com muito amor Apesar da origem humilde e das dificuldades que já passou, ela sempre fez de tudo para o seu filho Na infância, dona Lenilza fazia bolas de panos ou com cocos para que seu filho pudesse brincar e jogar futebol no quintal de sua casa Inclusive o celular que ele usava para gravar seus vídeos no começo foi dado de presente por sua mãe Por ter nascido em uma família simples, Irã precisou começar a trabalhar mais cedo para poder ajudar no sustento da família Quando estava no oitavo ano da escola, Irã precisou parar com os estudos e passou a trabalhar na roça, juntamente com seu pai, seu Arivaldo Apesar do sonho de ser jogador de futebol e pela sua paixão pelo esporte, Irã sabia que precisava ajudar sua família E deixou por muito tempo esse sonho de lado Porém, no ano de 2021, com 20 anos de idade, Irã pegou o celular dado por sua mãe e passou a gravar seus próprios vídeos e postar no TikTok Depois começou a chamar seus amigos para gravar vídeos com mais frequência Em pouquíssimo tempo, seus vídeos se tornaram extremamente virais Inclusive seu primeiro vídeo postado com as famosas luvas de pedreiro alcançou a marca de 30 milhões de visualizações em apenas 24 horas Irã, nessa mesma época, além de gravar os vídeos amadores de futebol, também utilizava uma luva de pedreiro Com o intuito de imitar os jogadores europeus que usam luvas para se protegerem do frio E foi por conta disso que seu apelido na internet se tornou luva de pedreiro No começo, seus vídeos explodiram e Irã se tornou meme no Brasil Logo, se tornou um sucesso nacional e internacionalmente Seus bordões, como o famoso Receba, passaram a ser produzidos por diversas pessoas e celebridades mundiais de vários esportes Ainda nessa época, antes de ter empresário ou fazer qualquer tipo de publicidade Irã ainda conciliava sua rotina de trabalho no campo com seu pai com a produção de conteúdo para a internet A cada dia que passava, seus vídeos chegavam em mais pessoas no mundo todo Chegando até em grandes clubes de futebol, como Barcelona e Bayern de Munique Todo esse sucesso repentino levou Irã a participar de diversos programas de TV Sendo reconhecido dentro e fora do Brasil e inclusive conheceu diversos jogadores de futebol de todo o mundo Irã passou a adotar o sobrenome Ferreira como seu nome artístico Deixando de ser Irã de Santana Alves para ser apenas Irã Ferreira Ou então, luva de pedreiro, como é mais conhecido Irã estava conquistando seu espaço no mundo da fama e da internet Mas havia um problema Por conta dele e sua família terem uma origem humilde Eles não sabiam administrar o dinheiro que estava entrando Nem analisar as propostas e contratos de publicidade de diversas empresas Que estavam a todo tempo tentando fechar uma parceria com o luva de pedreiro Logo, eles perceberam que seria preciso de alguém que pudesse cuidar da carreira de luva E foi nesse momento que as polêmicas e os problemas começaram Já no ano de 2022, um ano depois do vídeo viralizar Muitas pessoas começaram a expor suas opiniões a respeito do luva de pedreiro Várias pessoas passaram a criticar ele e seus vídeos por acharem que era algo muito bobo Diziam que o sucesso dele seria passageiro e que logo ele cairia no esquecimento Já outras torciam para que luva crescesse ainda mais Ficavam felizes por um menino simples ter alcançado o sucesso E torciam para que ele conseguisse mudar a realidade dele e da família As mesmas pessoas que torciam por ele começaram a questionar a falta de um empresário Que o ajudasse a gerir a carreira, cuidar de seu patrimônio E auxiliá-lo em questões de publicidade e contratos Assim, em março de 2022, luva passou a ser empresariado por Alain Jesus Que é o dono da empresa ASJ Consultoria Alain é especialista em marketing digital e já foi empresário de diversos famosos Como o humorista Rafael Portugal e o jogador de futebol Tiago Silva Assim que Alain firmou a parceria com Luva A estratégia utilizada pelo empresário e parceria entre eles Foram vistas com bons olhos pelo público Sendo bastante aceita e dando certo para ambos Mas com o tempo essa visão do público foi mudando completamente Uma das estratégias utilizadas por Alain para que Luva tivesse um sucesso ainda maior Foi fazer com que as pessoas apenas o conhecessem através de suas redes sociais Durante um bom tempo, Luva recebeu diversas propostas para participar de vários podcasts e programas de TV Além do convite de outros influenciadores para gravarem juntos No entanto, Alain não permitia, deixando Luva gravar vídeos somente no próprio perfil Além disso, Alain fazia questão de se mostrar o tempo todo nas redes sociais do Luva E isso começou a incomodar o público que assistia Outra estratégia de Alain foi fazer com que Luva continuasse com a imagem de um garoto pobre Que morava no interior Pois isso fazia com que as pessoas tivessem mais conexão e empatia com ele Pouco tempo depois da parceria entre Alain e Luva O empresário convida para morar no Rio de Janeiro Pois ali ele teria mais oportunidades de trabalho Chegando no Rio, Luva foi morar na casa de um outro influenciador Chamado Victor Mello Inclusive esse mesmo influenciador estava envolvido em uma das polêmicas juntamente com o empresário Alain Jesus O nome de Victor Mello constava no quadro societário da empresa de Luva Fazendo com que ele ganhasse uma porcentagem em cima dos trabalhos que eram fechados para o Luva de Pedreiro Mais tarde foi falado que isso só aconteceu Pois Victor já era bem grande nas redes sociais e tinha mais experiência E por isso poderia fazer com que Luva crescesse ainda mais nas suas redes Ou seja, mesmo após ter se mudado para o Rio de Janeiro e ter mudado sua condição de vida Alain seguiu com a estratégia de mostrar que Luva ainda era um menino simples que morava no interior da Bahia Para isso, toda vez que Luva precisava gravar seus vídeos para postar no Instagram, TikTok ou YouTube Eles voltavam para a Bahia Exatamente no local onde ele gravou seus primeiros vídeos Produziam diversos conteúdos e depois voltavam para o Rio de Janeiro Na casa do influenciador No entanto, após Alain ter assumido como empresário de Luva O público começou a questionar e levantar diversas teorias sobre ele ser um empresário ruim Esses questionamentos ganharam ainda mais força Quando Luva de Pedreiro recebeu a placa de 100 mil inscritos no YouTube E postou uma foto no seu Instagram O problema é que na placa constava o nome Luva de Pedreiro Seguido por a SJ Consultoria, que é a empresa de Alain Jesus A maioria das pessoas achavam tudo isso muito estranho Pois a impressão que dava era que Alain estava querendo promover a imagem dele e da sua empresa em cima do Luva a todo custo A galera da internet que já estava com o pé atrás com o empresário Passou a ter certeza que ele poderia estar se aproveitando do Luva Por ele ser um menino que não tinha estudo e por parecer ingênuo e inocente Mas ao mesmo tempo, foi depois que Alain começou a gerenciar a carreira de Luva Que ele passou a fechar grandes publicidades No mês de abril de 2022, foi anunciado que Luva teria assinado seu primeiro contrato de publicidade Para protagonizar uma campanha publicitária da Prime Video Luva passou a promover a divisão de esporte do Prime Video Sendo anunciado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro O contrato foi de R$ 1 milhão, se tornando embaixador da Amazon Prime no Brasil Nesse mesmo ano, Luva fez uma ação milionária com a Pepsi, no Marrocos Em abril de 2022, fechou uma publicidade com o HBO Max Para fazer a divulgação de outras ligas esportivas, como o UFC Se tornando o primeiro criador de conteúdo brasileiro a estabelecer uma parceria com a competição A partir daqui, Luva começou a fechar diversas outras publicidades, ganhando um bom dinheiro Inclusive recebeu convite da CBF para assistir uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo Entre Brasil e Chile, no Maracanã E chegou a conhecer o ex-técnico da seleção brasileira, Tite Também recebeu convite do Vasco, time que torce e é apaixonado para conhecer o estádio São Januário Ao mesmo tempo que estava fechando várias campanhas publicitárias, Luva ainda criou e lançou sua própria loja de roupas Dava para perceber que o sucesso de Luva de Pedreiro estava cada vez maior Ganhando destaque na imprensa nacional e internacional Ele passou a ser convidado para participar de diversos programas de televisão Onde acabou conhecendo um dos seus ídolos do futebol, o Neymar Tudo parecia estar indo bem para Luva Ele conheceu diversas pessoas famosas Estava ganhando um bom dinheiro, fechando parcerias com grandes marcas Porém, no auge do seu sucesso em junho de 2022, as coisas começaram a desandar No mês de junho de 2022, Luva postou alguns stories e abriu uma live no seu perfil do Instagram Dizendo que estava bastante cansado e estressado com tudo o que estava acontecendo E que não estava mais aguentando tanta cobrança Nessa mesma live, Luva afirmou que iria parar de produzir conteúdos e vídeos em suas redes sociais E logo em seguida, desativou suas redes Após alguns dias, Luva voltou a aparecer nas redes sociais e a publicar vídeos Sem explicar o que tinha acontecido Por conta disso, muitos fãs começaram a especular e criar diversas teorias De que Luva estava insatisfeito com sua equipe de assessoria E que provavelmente ele não estava feliz com a parceria entre ele e seu empresário, Alan Jesus E que por isso, ele teria feito esse desabafo no Instagram Além disso, Luva dava a entender em seu desabafo que não queria mais continuar com o empresário Pouco tempo depois, a empresa de Alan, a SJ Consultoria Emitiu um comunicado em que dizia não saber a respeito de nenhuma rescisão contratual E que a notícia sobre isso teria vindo através da mídia No comunicado, eles ainda afirmavam que o contrato com Luva seria até 2026 E que caso ele quisesse quebrar o contrato, seria preciso pagar uma multa Para piorar ainda mais a situação, diversas páginas de notícias publicaram que Luva tinha apenas 7.500 reais em suas contas bancárias Mesmo após ter fechado diversas publicidades Pois só com a Prime Video, Luva tinha ganhado um milhão de reais Foi então que a internet passou a atacar e ameaçar Alan de todas as formas Pois acreditavam que ele havia roubado todo o dinheiro de Luva Por conta das suas contas bancárias estarem com uma pequena quantia perto do que era pra ter E por sua família continuar morando em uma casa simples, mesmo depois de ganhar tanto dinheiro Prontamente, Alan se defendeu de todas essas acusações E disse que Luva ainda iria receber 2 milhões de reais com as publicidades Mas que os pagamentos ainda não haviam sido feitos Tudo isso que aconteceu fez com que as pessoas acreditassem que Alan era o vilão Uma vez que, segundo o tribunal da internet, ele era o culpado As consequências disso foi que Alan e sua família foram duramente atacados, criticados E até ameaçados de morte por todos os juízes da internet que defendiam Luva A repercussão foi gigante e logo o caso precisou ir para a justiça A juíza do caso determinou que a mídia não publicasse nada a respeito até um caso ser concluído As informações a respeito da polêmica entre Alan e Luva foram impedidas de serem transmitidas na Globo No programa do Fantástico e na Record no Domingo Espetacular Aliminar proibia as emissoras de divulgarem qualquer informação sigilosa do contrato entre os dois Ou fazer qualquer manifestação que aumentaria o discurso de ódio contra Alan Ao final do processo, ficou decidido que o contrato entre Luva e Alan fosse encerrado No entanto, a partir da data do fim do contrato, Luva iria precisar repassar 30% de todos os seus ganhos mensais para Alan Até atingir o valor de 5 milhões e 200 mil reais, que era o valor da multa por quebra de contrato Isso gerou uma enorme comoção na internet, que acreditava que Alan havia explorado e roubado o dinheiro de Luva Traindo ele e sua família Esse achismo levou as pessoas a atacarem e julgarem Alan por muitos meses Porém, hoje Alan parece ter dado a volta por cima e seguido normal com a sua vida pessoal e profissional Isso acabou gerando alguns questionamentos se de fato ele realmente havia roubado ou dado um golpe em Luva Ou se tudo isso que aconteceu não havia passado de uma mentira inventada pelo influenciador Não temos como saber quem está falando a verdade e quem está mentindo Mas o fato é que toda a história tem dois lados, que precisam ser ouvidos Pois cada um tem sua verdade, não existindo um lado totalmente certo ou um lado totalmente errado Após todos esses problemas e o caso ter se resolvido na justiça Em junho de 2022, Luva de Pedreiro assinou o contrato com o ex-jogador de futsal Falcão Que assumiu como empresário de Luva Dias depois, juntamente com a ajuda dos novos empresários Luva se muda para um novo imóvel no litoral sul de Pernambuco Por conta disso, todos passaram a ver o Falcão como um herói Que salvou Luva das garras do vilão Alan Mesmo isso não sendo totalmente verdade Todos aplaudiram e respeitaram a atitude de Falcão Mas alguns ficaram com uma pulga atrás da orelha Pensando se havia uma outra intenção por trás dessa atitude A maioria das pessoas ficaram bastante felizes Por Luva ter conseguido encerrar seu contrato com Alan E ter iniciado um novo ciclo com Falcão Além disso, as pessoas estavam felizes Por Luva ter conseguido sair daquela situação E continuar no rumo do sucesso Agora, de fato, pareciam que as coisas estavam dando certo para Luva E ele iria poder colher os frutos do seu sucesso Suas redes sociais estavam cada vez crescendo mais e mais Ele fechou mais publicidades e ainda foi indicado a diversas premiações A impressão que dava era que a parceria entre Falcão e Luva Luva seria muito promissora Luva foi indicado ao prêmio de melhor canal e criador revelação no CCXP Awards Foi indicado a mais três prêmios no MTV Awards Além disso, no prêmio Best foi indicado a personalidade do ano e TikToker do ano E no People Short Awards foi indicado a influenciador do ano no Brasil As publicidades não pararam de chegar Em questão de meses, Luva fechou o contrato com McDonald's de mais de um milhão de reais Para anunciar os lanches exclusivos da linha da Copa do Mundo Com a marca esportiva Adidas, fechou uma parceria de 200 mil reais Sendo que esse foi o primeiro contrato do influenciador Após romper com seu ex-empresário e depois de Falcão ter assumido O contrato com Adidas foi de 18 meses de duração Para que Luva usasse roupas, tênis e acessórios exclusivamente da marca E não parou por aí Luva se tornou embaixador do jogo Free Fire Com contrato de 350 mil reais Porém, 30% de todos os ganhos com parcerias e publicidades Eram repassados para a LAN todos os meses Seguindo a determinação da Justiça Para o pagamento da multa de quebra contratual Porém, apesar de tudo parecer estar caminhando bem Luva entrou em uma nova polêmica Em setembro de 2022 Luva mais uma vez apareceu em suas redes sociais Dizendo que ia parar de vez com sua carreira E pararia de produzir conteúdo para a internet Após o cumprimento dos seus contratos de publicidade Pois queria ter uma vida normal Como uma pessoa anônima Para completar, ele apagou todos os vídeos De suas redes sociais A assessoria de Luva deixou um comentário Apoiando ele nessa decisão E mais tarde soltou uma nota na imprensa Dizendo que o excesso de trabalho E um problema de saúde Foram os fatores que levaram o influenciador a tomar essa decisão Mas assim como da outra vez Pouco tempo depois Luva voltou ativamente para suas redes sociais Sem explicar o que tinha acontecido Logo, diversas pessoas começaram a desconfiar Que ele estava fazendo aquilo Apenas para chamar atenção Ou como estratégia de marketing Afim de melhorar o engajamento de suas redes Já outras ficaram felizes com a sua volta E o incentivaram a continuar produzindo conteúdo Em pouco tempo, as mesmas pessoas Que aplaudiram Falcão por ter aceitado gerir a carreira de luva Começaram a criticá-lo Por acharem que ele não era um bom empresário E que ele estaria prejudicando a carreira de luva Criticando principalmente os contratos E publicidades fechados Essa onda de crítica se deu juntamente Com uma nova polêmica As casas de apostas Diversos jogos de azar Cassinos online Casas de aposta esportiva Já vêm sendo criticados há um bom tempo Principalmente pela divulgação em massa De diversos influenciadores Que estão sendo criticados pela falta de transparência E verdade com o público Que consome seus conteúdos Hoje existem centenas de casas de apostas Que são amplamente divulgadas na TV e na internet Apesar disso tudo Em junho de 2023 Luva passou a anunciar sua própria plataforma de apostas A LuvaBet Mesmo sabendo que boa parte do seu público São crianças e adolescentes Luva continua divulgando e influenciando Diversos jovens a apostarem seu dinheiro na LuvaBet Tanto para apostas esportivas Quanto para jogos de cassino online O LuvaBet é uma parceria com a F12Bet Uma plataforma de apostas do atual empresário de luva O Falcão Essa parceria entre as casas de apostas Levou as pessoas a levantarem alguns questionamentos Um deles seria se Falcão aceitou ser empresário de Luva Apenas por ter se comovido com a história do mesmo Ou se ele já planejava lançar uma parceria Com a plataforma de aposta Esses questionamentos ganharam ainda mais força Quando foi descoberto que quando Luva era gerenciado por Alan A equipe de Falcão por diversas vezes Tentou contato e uma aproximação Tanto com Luva quanto com sua família Principalmente com seu pai Inclusive durante uma entrevista em um podcast Alan disse que Luva começou a receber muitas propostas de jogos de azar Para fazer publicidade Mas que Alan e sua empresa não fechavam publicidades com esse tipo de plataforma Uma das propostas que Alan até chegou a mostrar o áudio na entrevista Foi da plataforma F12Bet A mesma que o Falcão é sócio A proposta da F12Bet era pagar 8 mil reais por mês para Luva Além da comissão em cima de pessoas Que apostassem o dinheiro na plataforma Através do link divulgado por ele Fora isso, ele iria gravar os vídeos com o Falcão no canal do YouTube do mesmo Tudo isso foi negado por Alan Já que ele se recusava a passar esse tipo de publicidade para Luva A partir do momento em que Luva assinou sua própria plataforma de apostas Começou a divulgar várias vezes em suas redes sociais Mostrando como é fácil ganhar dinheiro apostando nos jogos de sua plataforma Isso faz com que diversas pessoas, na maioria adolescentes Acabem sendo influenciados a ficarem apostando dinheiro Podendo se tornar um vício perigoso O pior disso tudo é essa divulgação massiva de plataformas de apostas Como a Luva Bet Serem direcionadas a pessoas simples Que muitas vezes veem nos joguinhos uma forma de conseguir um dinheiro Os influenciadores que fazem esse tipo de divulgação como Luva de Pedreiro Não se importam com adolescentes e crianças Que os acompanham e acreditam em tudo o que eles falam Ou seja, se o ídolo desses jovens está divulgando essa plataforma Eles acreditam que é algo confiável E que irão conseguir sim ter um retorno Luva e diversos outros influenciadores Divulgam casas de apostas e cassino online Sem se importar com seu público E com as consequências dessa divulgação Além disso, se isentam de qualquer responsabilidade Visando apenas o lucro que vão ter e o dinheiro no seu bolso Isso faz com que muitas pessoas que são enganadas pelo influenciador Acabem perdendo dinheiro Um tempo depois do lançamento da Luva Bet Surgiram diversas reclamações e denúncias A respeito da plataforma de luva Dizendo que ela era golpe Inclusive o cantor de funk, MC Daniel Que havia sido contratado como garoto propaganda da Luva Bet Acusou a empresa de não pagar o que havia sido combinado Em suas redes sociais, MC Daniel Espôs os empresários E chegou a acusá-los de crimes como estelionato Os representantes da Luva Bet Responderam dizendo que o MC Não havia prestado o serviço combinado com a plataforma Além disso, eles pedem na justiça Que MC Daniel seja proibido de fazer postagens Acusando a empresa de aplicar golpes Outra polêmica foi a publicidade Que Luva fez para uma loja de artes Fazendo com que ele fosse detonado Nas redes sociais E recebesse diversas críticas Se você pensa que acabou por aqui, está enganado As polêmicas pioraram ainda mais Após uma entrevista de Luva para um podcast Que muitos acharam algumas falas bastante problemáticas Ele passou a ser bastante criticado Após dizer que ele era o melhor da internet E tinha todos os contratos O público achou que essas e outras falas Soaram muito arrogantes E com tom de soberba Questionando sua falta de humildade Hoje, graças a Deus Eu só fecho com a marca Se a marca for foda mesmo Isso fez com que boa parte do seu público Perdesse o carinho que tinha por ele O resultado disso foi a perda de mais de 45 mil seguidores no Instagram Em apenas 11 dias A impressão que dá é que Luva de fato deixou com que o dinheiro e a fama Subissem para sua cabeça Ou talvez seus empresários e equipe O fizeram acreditar que ele estava acima de todos E era realmente o melhor do mundo Conteúdo parou de ser algo autêntico e natural Para se tornar apenas divulgação e publicidade de casas de apostas Outras pessoas ainda acreditam na sua simplicidade e humildade E acham que sua queda se deu por conta da má gestão de carreira Tanto pelo seu antigo empresário Alain Quanto pelo seu atual empresário Falcão Não temos como saber o motivo da sua queda Se ele é o único culpado Ou se tem vários culpados para isso Talvez sua carreira tenha sido prejudicada Pela ganância e pela má gestão da sua equipe Que fez com que ele perdesse seu brilho Agora quero saber de você Acredita que Luva perdeu sua humildade? Ou apenas teve empresários que não souberam orientar ele da melhor forma? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso E sobre a nova onda de divulgação de casas de apostas por diversos influenciadores Meu muito obrigado por ter assistido até aqui E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar nosso trabalho Um forte abraço e até a próxima Fala galera! Aqui quem fala é o Vinícius do canal Conhecimento Disruptivo E nesse mês monetizado eu já fiz mais de 2 mil dólares Só seguindo o que esse cara fala no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro na internet e YouTube Sem nem precisar aparecer Confere o primeiro link na descrição e no comentário fixado Então se você quer ganhar dinheiro na descrição e no comentário fixado Então se você quer ganhar dinheiro na descrição e no comentário fixado